Salve, guerreiros! Seja muito bem-vindos em mais um programa Direito que Cai na Prova. Hoje nós vamos tratar do tema Direito Eleitoral, porém, lá na nossa Constituição Federal. Esse tema, gente, quando trazido em comando de prova, ele vem com tudo junto e misturado. Traz informação da nossa Constituição Federal, que eu vou falar para vocês, é bem simples, são três artigos, junto com o Código Eleitoral. E no final das contas, professora, o que eu tenho que estudar? Esses artigos da Constituição Federal, nem como o Código Eleitoral. Lembrando, estamos na tendência de concurso público para nossos tribunais regionais eleitorais, por que não essa dica? Vamos lá? Então, gente, na Constituição Federal, como que a gente vai se localizar? Em primeiro momento, a partir do artigo 118. Lembrando dos tribunais e juízes eleitorais. Quais são os órgãos da justiça eleitoral? Vejam, temos o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Pois bem, começando com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, como que é a composição? No mínimo, sete membros. Olha a pegada aqui do Constituinte, no mínimo, sete membros. Tradicionalmente, temos os sete membros lá, ok, mas vejam a marotagem aqui da nossa Constituição, no mínimo, pode ter mais. Mediante eleição pelo voto secreto. Então, vamos lá, temos duas possibilidades aí da nossa composição, tá? Então, mediante eleição pelo voto secreto. Três juízes dentre os ministros do STF e dois do STJ. Então, vamos lá? Três do Supremo Tribunal Federal e dois do Superior Tribunal de Justiça. Por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e de unidade moral indicados pelo STF. Não é o quinto constitucional aqui, hein, seus loucos? São indicados lá do nosso STF e quem faz a nomeação é o Presidente da República. Tem que ser aquele super advogado, né? Notável saber jurídico e a idoneidade moral. Lembrando ainda que o TSE elegerá o seu presidente e vice dentre os ministros do STF e o Corregedor Eleitoral dentre os ministros do STJ. Então, até podemos colocar aqui que daqui vai sair um presidente, tudo bem? E aqui vai sair um Corregedor. Essa é a composição do TSE. Tribunal Regional Eleitoral, os nossos famosos TRS. Haverá um em cada capital e um no Distrito Federal. Os tribunais vão se compor como, minha gente? Vamos lá? Mediante eleição pelo voto secreto. Dois juízes dentro dos desembargadores do Tribunal de Justiça, dois juízes dentre juízes e direitos escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital ou, se for o caso do Distrito Federal, óbvio, né, gente? Ou não havendo juiz federal, escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Ainda, mais uma possibilidade, por nomeação do Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notário saber jurídico e idoneidade moral indicado pelo Tribunal de Justiça. E óbvio que o Tribunal Regional Eleitoral vai eleger o seu presidente e vice dentre os desembargadores. Então, olha isso, gente, olha essa composição trazida aqui. Aí, minha gente, você vai falar, tá, professora, mas eu tô estudando aqui o código eleitoral, eu não tô entendendo, professora, porque a composição aqui ficou clara pra nós, olha ali, ó, dois mais dois, quatro, cinco, seis, sete. Não é? Professora, não tô entendendo, não tô entendendo, professora, porque eu tô vendo que no código eleitoral a gente tem uma possibilidade diferente. Trazida aqui. Sim, sim, lá no teu artigo 13 do código eleitoral, porque aqui a gente viu que a composição do TRE são sete membros. Tudo bem, minha gente? Lá no código eleitoral, no artigo 13, diz, podendo ser até nove mediante proposta ao TSE. Então, eu posso ter um tribunal regional eleitoral composto por nove membros, desde que a proposta seja encaminhada ao TSE. Eu sei que é loucura. Pra você que tá estudando direito eleitoral, tem dessas. Não paramos por aqui. Lei complementar vai dispor sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e juntas eleitorais. Então, a gente vai ter uma lei complementar para... Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Os juízes do tribunal eleitoral, salvo motivo justificado, servirão por dois anos no mínimo e nunca mais de dois bienios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e no mesmo processo, de número igual para cada categoria. Minha gente, são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandato de segurança. Das decisões dos nossos tribunais regionais eleitorais, somente cabe recurso quando... Isso daqui é líquido e certo em prova, sempre. Forem proferidas contra disposições expressas na Constituição ou na lei. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas datas ou mandato de injunção. Ai, 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 né minha gente? Ai, ai, ai. Então gente, vejam, como eu falei para vocês ali no início do nosso encontro. É um assunto sucinto, é um assunto tranquilo na Constituição Federal, mas geralmente para quem está estudando com o Código Eleitoral, pode ser induzido em erro. Então muita atenção, sugiro que sim, faça a leitura, faça o estudo bem detalhado desses artigos que eu trouxe aqui para vocês da Constituição Federal e depois quando você estiver lá no seu Código Eleitoral, faz a respectiva observação. Professora, na prova vai vir separado a Constituição e o Código Eleitoral? Geralmente sim, mas a gente pode ter uma questão pedindo tudo junto e misturado. Quer ver o que eu estou falando? Sim, eu trouxe prova para vocês sobre o que eu estou falando. Pode trazer o tudo junto e misturado conforme trazido em questão. Olha, essa questão foi elaborada lá em 2007, eu sei, mas dá para aproveitar, para o cargo de analista judiciário, questão elaborada pela FCC. Vejam só. Então vamos lá. Está pedindo a correta aqui. Letra A. Já sabemos que essa informação está errada. Agora vou colocar a justificativa aqui dos seguintes artigos. Parágrafo único do artigo 119, combinado com o parágrafo segundo do artigo 120. Vamos lá? 119, parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá o seu presidente e o vice dentre os ministros do STF e o corredor dentre os ministros do STJ. Parágrafo segundo do 120. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e vice dentre os desembargadores. Logo, errada aqui. Não são escolhidos, são eleitos. Mais ainda. Vou pular B, porque essa aqui é a certa, tá? A função de juiz eleitoral no âmbito do Distrito Federal poderá ser exercida tanto por um juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto um juiz federal. Só que essa informação, gente, acreditem, vocês vão encontrar lá no Código Eleitoral. Artigo 32 do nosso Código Eleitoral. Então, estão vendo uma questão tudo junto e misturado? Vocês estão percebendo aqui, gente? Então, essa tá errada, essa tá errada. Ah, e admite ali aqui também o prazo aqui. Nunca mais por de dois bienes podem, lembram que a gente já viu isso. D, a organização e funcionamento das juntas eleitorais não é matéria reservada à lei complementar. Inversamente, ao contrário. O que diz o artigo 121 da Constituição Federal? Lei complementar disporá sobre a organização de competência dos tribunais, juízes de direito e juntas eleitorais, gente. Olha isso. Que loucura. Gente, só pra reservar aqui pra vocês, nunca mais de dois bienes, o erro aqui é o nunca mais. Por quê? Porque no próprio artigo, opa, desculpa, gente, o próprio artigo 121 aqui, olha aqui, ó. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais no exercício de função e funcionamento gozarão de... Não, desculpa. Desculpa, é no parágrafo segundo. Os juízes de tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca mais de dois bienes. Desculpa, salvo motivo justificado, tudo bem? Aquele nunca, na verdade, vamos colocar aqui mais artigo 121, parágrafo segundo, né, trouxe lá. Então, esse nunca maculou com a questão. Isso é bem característico da FCC também, tá? Letra E, no que se refere à matéria eleitoral, olha quanto vai e volta, gente, vocês estão entendendo, gente? No que se refere à matéria eleitoral competente ao Tribunal Superior Eleitoral, conhecer e julgar os conflitos de competência entre o TRE, o Tribunal de Justiça e Eleitoral. Essa informação está errada. Artigo 105, diz que os juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Portanto, sim, a B está certa, conforme artigo 120, parágrafo primeiro, que diz o seguinte. Na composição dos TREs, uma das vagas é destinada à Justiça Federal e poderão ser ocupadas por um juiz federal substituto. Gente, vejam, uma questão com cinco alternativas, quantas possibilidades trazidas aqui? Entre matéria constitucional e código eleitoral. É uma loucura, eu sei. Mas é só para explanar aqui como você pode ser, como essas questões podem ser trazidas em comando de prova. Tudo bem? Dito isso, finalizamos mais esse programa por aqui. Depois você vai em foco. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.